Oi pessoal, acabou de chegar um produto aqui que eu encomendei, gosto muito desse produto aqui, é um rímel, uma máscara para cílios, mas eu não vim fazer propaganda do produto não, apesar de eu gostar muito, só sempre uso desse aqui, há muitos anos eu uso desse, mas eu vim dar uma dica de economia para vocês. Vou abrir aqui, ó, vou abrir aqui rapidinho, para dar uma dica para vocês que eu aprendi na internet, não lembro com quem, já faz muito tempo que eu faço isso. O problema da máscara de cílios é que como a gente, a gente coloca várias vezes o pincelzinho lá dentro, né, para pegar a tinta, para passar nos cílios, entra ar dentro, isso vai fazendo com que o líquido que está lá dentro vai ressecando, né? Então, o que que acontece? Ó, esse aqui é o meu velhinho, já tá sequinho, ó, sequinho, tá bem ruim, só que o que que eu vou fazer? Eu não vou jogar ele fora, esse aqui é o novo. Primeira dica, vou dar duas dicas, tá? Ó, primeira dica, não fica chacoalhando ele lá dentro, pera, eu vou fazer com outro para não estragar esse daqui. Assim, ó, quando vocês forem, não fica fazendo assim, ó, que isso entra ar lá dentro e faz ele endurecer. Então, entra, faz assim, né, passando o pincelzinho lá dentro, uma vez só, e aí você tira com cuidado e usa, tá? Não fica jogando muito ar lá dentro. Mas o que que acontece? Esse aqui já tá velhinho, tá sequinho, tá duro, tá no fim. Esse aqui é o novo, a dica é, eu vou pegar esse novo, que tá bem molhadinho, e vou colocar dentro do velhinho. E vou deixar ele lá, guardadinho até amanhã. E esse aqui, que é o pincel do velhinho, que tá seco, eu vou colocar dentro do novo. E vou usar. Certo? Da próxima vez, mas marca, tá? Pra vocês saberem qual é o novo e qual é o velho. O meu aqui tem uma diferença, não sei se vocês estão observando. Que ele tem uma diferencinha na embalagem. Ó, tá vendo? Isso aqui tá escrito diferente, que essa aqui já é embalagem nova. Então, esse aqui, esse aqui é o novo. Esse aqui eu vou usar hoje. Amanhã, depois, quando eu for usar, novamente, eu vou usar o velhinho. Porque aquele pincel seco que tava, aliás, aquele fundinho seco que tava aqui dentro, ele molhou com o pincel novo, né? O pincel molhadinho novo. Vai diluir o que tá lá dentro e vai dar pra mim usar aí mais umas três vezes. Tá? E depois vocês podem continuar usando o novo. Então, essa é uma dica que faz bastante tempo que eu uso, funciona. E depois vocês contem pra mim nos comentários aí o que que vocês acharam da dica, se funcionou pra vocês. Beleza? Beijos e até a próxima dica. E aí E aí E aí